O cara olhando esses porrinhos aqui atrás Puta que pariu, o jogo travou Olá personas Eu queria realmente estar feliz de verdade Sejam bem vindos a mais um vídeo e dessa vez um TTR Gameplays de terror Eu nunca fiz nada sobre Halloween aqui no canal Nunca cheguei a produzir nada sobre Halloween Se eu produzir eu sou muito burro, eu esqueci Porém, tem um jogo em especifico que eu sempre me neguei de jogar Sempre assim, desde quando eu conheci o jogo em si Eu me negava de jogar ele E o jogo em si é 5 Noites com o Fredão Ou o famoso Five Nights at Freddy's Eu sempre tive esse jogo E se eu não estou muito errado, se a memória não falha Eu cheguei a jogar só um pouquinho dele quando eu era mais novo Só que depois disso eu nunca joguei E o que a gente vai fazer hoje É praticamente jogar os 4 Five Nights at Freddy's Então a regra vai ser simples Se eu morrer, eu troco de jogo Então são 4 jogos Eu não sei que tamanho vai ficar esse vídeo Mas eu garanto que ainda vai ficar muito grande Tá bom? Começando por 5 Noites com o Fredão 1 Se arrependimento matasse nesse momento eu tinha enfiado Eu tinha entrado uma espada do tamanho do Dreadnall no meu... 5 Noites com o Fredão Por que tem que continuar? Eu nunca vou abrir esse jogo Mas tá bom New Game Ai mano, eu já estou suando Já estou dando dorzinha no peito Só de ouvir isso aí, tá? Primeira noite, meia noite Vambora Tá? O jogo é... Como é que eu calço a boca, moço? Eu não quero ouvir Tá, estou aqui Ouviu? Ah aqui, Multical Uff, já estava dando um gatilho já Tá bom O princípio é simples Abre a câmera Olha os meninos Estão lá, os meninos estão paradinhos Olha as outras câmeras Eles estão lá ainda, tá? A câmera mais preocupante é essa aqui E essa aqui Eles estão lá, então tá safe Nada aqui Quem que aceita um emprego desse, tá ligado? Quem que aceita um puto de um emprego bosta desse? Socorro O ventiladorzinho Tá, vamos lá O Foxy está lá ainda Acho que não vai acontecer nada É a primeira noite, não vai acontecer nada Ok, e aí? Uma da manhã 82% Eu estou queimando energia nas luzes, praticamente O jogo... Nossa, o tempo passa e... Como que esse jogo... Tipo, como que... Às vezes eu me pergunto Como é que um jogo desse fez sucesso, tá ligado? Eu sei que o conceito era as pessoas assistirem as outras tendo um susto Mas... Tendo susto numa... Tomando susto Tendo susto é fo... É, eu ouvi a cantoria sua, tá Fredão? Aí imagina, tá ligado? Na primeira noite o Fredão veio dar um oi Sabe o que é ruim? Eu sinto assim... Porra, eu estou jogando um jogo de terror Então, automaticamente na minha cabeça Eu vou tomar um susto É óbvio que eu vou tomar um susto Só que é iminente Eu não sei que hora que vai vir O Bono não saiu Oi, Boni Tá, o Boni saiu da... Saiu da jaula Por causa de olho nele agora Oi, Boni Acho que é só você que sai agora, né? Fala pra mim Tá, ele tá na sala do lado Então tá safe O Foxy nem apareceu Fico feliz Três... Três da manhã Vai, pelo amor de Cristo Tô meio susto Cadê o Boni? Me fala que ele voltou Ele não voltou Cadê o Boni? Que susto Bombado do carai Eu não sabia que ele saia, velho Tá, e três da manhã Nossa, tá lagado um pouco, viu? Tá, os dois estão lá É só ele aqui Ah, eu acho que eu não vou aguentar Jogar todos os games, não Meu coração já tá doendo nesse Nossa, aquela câmera ali É o backstage Ai, que susto Põe essa Um balado Isso me é o cacete Isso me é o caralho Nossa, que susto, brother Eu fiquei muito tempo parado Eu acho que foi por isso que essa porra apareceu Ah, não, cadê? Ele tá aqui do lado Ele tá aqui do lado Ele tá aqui do lado Ele iminentemente vai aparecer aqui Se eu levantar a câmera agora sem querer Ele me assusta Tenho certeza Ah lá Sabia Coelho falada porra Agora eu não posso nem levantar a câmera Se eu quiser levantar a câmera Eu tenho que fechar a porta Sai daqui, arrombado Cinco horas da manhã, gente Dá um tempinho Cinco horas da manhã Segura as pontas Tá Ah, morri 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 Eu vou voltar a morrer Morri Nossa, o jogo lagou pra caralho Como que eu não morri? Tava aqui do lado Nossa, pequeno jogo tá lagando Porra, o jogo de três séculos atrás Tava morrendo pra rodar Ah, ele saiu Nossa, ele foi pra sala do lado Caralho Que sorte, bicho Eu tô ouvindo passos Eu juro que... Eu juro a... Minha luz morreu Minha luz morreu Tem alguém aqui Tem alguém aqui do lado, ó Eu não consigo ligar a minha luz Se eu levantar a câmera agora eu morro Se eu levantar a câmera agora eu morro Não posso levantar a câmera Nossa, eu ganhei a conquista Survivor Gente, vamos fazer uma corta Eu fechei o jogo Eu abri o Photoshop Por isso que o jogo morreu Eu abri o Photoshop No meio do processo Tá, ó Vamos fazer o seguinte Vamos pro próximo Jorge Vamos pro Five Nights Próximo Five Nights Vamos mudar a regra É tipo assim Eu vou jogar a primeira noite Se eu morrer eu já troco de jogo direto Tá bom? Mais justo Vamos pra cinco noites com o Fredão 2 Agora o inimigo agora é os Toy E eu vou ver se eu consigo colocar em full screen Porque tipo Em janela o jogo tá lagando pouco, viu? É aquele que é feito pra rodar numa Melancia com bateria E não roda no meu PC Ai ai Nossa, eu não lembrava disso Oxi Oxi Patinho Eu não lembrava que começava assim Oi Oi Aaaaaaah E aaaaaah 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 Reopening, grande reinauguração Cinco noites com o Fredão Meu caralho, esse lago foi Tá, press control Ah, contra a flashlight Mutacal, não quero saber Esse aqui é simples, que eu lembro Esse a gente tem Azul aqui na direita A gente tem a câmera, tem a caixa de Aqui, tem a music box A gente fica dando corda Tem o corredor e tem como colocar a máscara Esse aqui tem muita coisa pra fazer Mas ele é mais intuitivo Bom, acho que é o primeiro A gente não piscar dando corda Tá, os meninos estão aqui Esse aqui eu rolei, é só manter vivo Se por acaso vinha alguém desse corredor Mete a máscara e show Acho que eu posso acender a luz pela câmera Consigo Mano, como é que isso aqui era Animação pra criança, tá ligado? É só isso que eu fico em dúvida Eu posso ligar a lanterna A mango ali Eu gosto que como a minha câmera Ela transcende O esquema das câmeras, né? Do Dos Five Nights Porque eu ligo uma lanterna pela câmera Na primeira noite a caixa de Ah, o music box não tá descendo Ô, Dolfo, legal Pacote Fenda Nossa, muito legal Ô, Epic Games Só que eu não tô jogando o jogo de vocês Sério aqui Ah, agora começou a descer Eu vou estar estranhando Peraí Acho que o Bonnie saiu Acho que o Bonnie saiu Morri Odeio esse som Eu odeio esse som Indagando corda nessa corna aqui Como que alguém aceita um trampo desse, tá ligado? Essa é minha indagação É, o Bono não sou de lá Tá no duto Então, de você, ele vem da direita Ah, eu sabia Nossa, eu não sei Opa Ah, não Tica Tica Sai daqui Tica Você não sai daqui, né? Eu morri Nossa, eu morri pra caralho Travou Se o jogo largou assim Eu tenho certeza que eu morri Eu tinha o PC antigo Toda vez que eu jogava Nossa, quase morri mesmo Porque o music box tá indo pro saco Não, tá ali Caralho, bicho Que susto da porra do cara Tá travando por que essa cara? Vai sair daqui, Tica Por favor Mete o pé Tu dá corda nessa merda aqui Nem vou olhar as outras As outras Câmeras Vou ficar de olho só na music box Não me ataca Ai, Fredão Fredão Oi, Fredão Não sei o que eu tenho que fazer com você Eu não me lembro I don't remember Acho que eu morri Não, não morri Sai daqui, Fredão Eu sou seu amigo Eu tô de máscara Tô melhor que os velhos Não Sai daqui Sai daqui Sai daqui, irmão Ai, tem no duto Agora virou putaria Veio a galera toda aqui Se eu não entrar na câmera Caralho Que susto, velho Ai, a music box Morri 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 O Fredão tá na minha frente Deve vir resetar a music box Não, tô aqui ainda Caralho Sai daqui, Fredão Porra, bicho Cansei de ver tua cara, viu Mais um duto De novo Eu acho que é a Tica agora Vai dar seis horas logo Pelo amor de Deus Tô ouvindo o passo, velho Tô ouvindo o passo Ai, a music box Eu não posso deixar essa aqui acabar Senão a... A... Opa Nossa Senhora Ai, que tensão do cara Olha o homem Olha o homem aí Vamos lá FNAF 3, pessoas Ah, engraçado que FNAF 3 É uma atração de horror Tipo, os caras aproveitaram Que o negócio matou um monte de criança Fez um monte de merda Ah, vamos abrir uma atração pra criança Pra que isso, bicho? Tá bom, vai Esse aqui Já dá muito tacão Esse aqui eu tô ligado Que tem que fazer Esse aqui tem a câmera E esse aqui é bem mais simples Esse aqui eu acho que é o mais de bolo jogar Porque, tipo É muito mais Esse aqui é mais simples Deixa eu só encontrar Esse perigo tapo Cadê ele? O esquema desse jogo é Tem esse painel Onde é que eu dou reboot Nas coisas E aqui o painel Onde eu vou chamando a atenção Do esse perigo tapo Eu toquei o áudio aqui, ó Na lógica Ele tem que vir pra cá Esse aqui eu não tenho câmera Esse aqui eu não tenho nada Só que eu tenho que encontrar ele primeiro Eu não tô achando ele Cadê o homem? O que vai me dar medo Nesse aqui São os phantom Que eles aparecem aleatoriamente Eles podem aparecer Acho que aqui Eles aparecem aqui Aqui embaixo E eles não são Meio que os animatrônicos Eles são só um jump scare De graça Que o jogo te dá A câmera deu uma tremida Esse pai voltou pra lá Não, ele nem apareceu Ele tá tímido Poxa, será que eu vou passar Essa aqui sem Tomar nenhum susto? Oi Oi Ah, isso tá bom Pessoa Esse foi o FNAF 3 Só que o FNAF 3 Ele é mais simples Do que os outros A gente só tem que ficar A gente toma susto de graça Nessa aqui Só que graças a Deus Mas eu não tô bem Mano, eu tô puto Que todos esses jogos Eles tão rodando em janela Não é à toa Que essas porra Tá saindo do Game Pass Cinco noites com o Fredão 4 Fredão de 4 Tá, vamos dar um game Cinco dias até a festa Esse aqui tem um pouquinho de história Eu já achei diferencial dos outros, né? O que ele fez? Ele te trancou de novo No seu quarto de novo Não fica assustado Eu estou aqui com você Aí, tô andando aqui com o Mulek E tem os bichinhos Esses são meus amigos Eu acho que o irmão dele Tá escondido aqui no quarto Ele vai dar um susto na gente Tem que ficar batendo na porta Ele tá chorando pra cacete Aí, caiu Precisa acontecer mesmo Amanhã é um novo dia E noite 1 Esse aqui é o seguinte Pera aí, deixa eu ver Ctrl, flashlight Hold, shift Segura as portas Tá, então tá Eu clico, vou até o lugar Domina Pera aí Ah, shift Tá, beleza A gente vai aqui na esquerda E esse tem o esquema seguinte Eu tenho que escutar muito bem Se eu ouvir alguma respiração na porta Eu tenho que fechar ela Esse é outro FNAF Que eu acho que ele é um pouco mais tranquilo Pra falar a verdade Comparação aos outros Porque tecnicamente A gente tá na cabeça dessa criança Segundo algumas teorias Eu acho que Se eu não tô muito errado É se a gente tá Vivendo um pesadelo De uma das crianças Ou De um dos filhos do William Nafton Posso tá falando bosta Parece Tá Eu ouvi alguma coisinha Eu decidi parar Aqui atrás de mim Viam os mini Fred Eu tenho que ficar de olho Mano, é esquisito Eu tenho que ficar parado Na frente da porta E ouvir Praticamente acho que A primeira noite desse aqui Realmente também não acontece Muita coisa, viu Também pode ser Meio porra louca Vim aqui Este plau Tecnicamente Conforme os dias vão passando As coisas vão piorando O pesadelo da criança Vai ficando cada vez pior Tanto é que Se eu não tô muito errado Se a gente olha pra trás Quando ele tá Nos próximas noites Aparece uns negócios De Enfermagem Aqui no canto Que eu esqueci o nome É um técnico pra segurar soro Tá Eu ouvi barulho daqui Nossa, o jogo já tá travado Ai Ai meu Batimento de feta Uff Filha da puta Esqueci dessas porrinhas Opa Fala Fio Beleza Não tem ninguém aqui Agora tem que ficar olhando Essas porrinhas Aqui atrás Puta que pariu O jogo travou Fio 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 Nossa, eu fui pra trás, bicho Ai, tava demorando pra eu tomar um susto, né Tava demorando Ai, velho, nossa, me deu Não dá pra ver direito, mas eu tô muito vermelho Ai, mano, nossa Às vezes tomar um sustinho é bom Bota o seu coração no lugar Bom, pessoas, eu acho que é isso Foi o especial de Halloween Espero que vocês tenham gostado Lembrando que se vocês gostarem, por favor, considera deixar o like Porque vídeo desse tipo Dá um puta trabalho pra estar editando E trazendo pra vocês Em comparação à quantidade de trabalho Que eu tô tendo atualmente Então, encarecidamente, compartilha esse vídeo Com alguém que, né Halloween ou Spooky E quer ver esse gordo aqui, idiota Que tomar susto Espero que vocês tenham gostado, tá Espero realmente que vocês tenham gostado E, olha Pra parar pra vir jogar jogo de terror Eu tenho que juntar muita Mas muita coragem, meu E olha que é FNAF É um jogo lançado na mó cota Que é um jogo escrachado Todo mundo já sabe Que nem dá medo direito Mas Ai Pra quem que não é desse nicho Toma um susto assim gostoso, viu Bom, muito obrigado pra você que assistiu Um abraço E até o próximo vídeo Se cuida Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti